Pessoal, pessoal, vocês acreditam que eu descobri uma maneira pra gente fugir dessa sala? Como? Oi, tia, eu quero comer! Eu não sou a tia, você esqueceu que esse professor aqui, eles querem pegar todo mundo? Oi, tia, eu quero comer, tia! Ele tá dormindo, André! Eu tô dormindo, olha, tchau! Não! Enzo, 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 Enzo! Enzo, Enzo, a gente tem que fugir, Enzo, a gente tem que fugir, Enzo, a gente tem que fugir! Bora, 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 vamos fugir, ó, vou ensinar todo mundo a fugir! Cadê o outro, né? Não é pra você já ir na nossa frente! Meu Deus, gente, gente do céu, gente do céu, gente do céu, o bicho quer pegar a gente, o professor malvado quer pegar a gente, mas a gente é mais rápido! Meu Deus, meu Deus, vou pular aqui, pular aqui, pular aqui, pular aqui, vem mais, Ju, não tem saída! Ai, eu sou pedra! Foi que marido! É pela direita ou pela esquerda? É reto! É reto! Não é reto! Não! Gente, é reto, eu tô vendo a esquerda! O professor, o professor do malvado pegou a Pietrinha, pegou a Pietrinha, pegou a Pietrinha! Ah, corre, Enzo, corre, Enzo, corre, Enzo, corre, Enzo, corre, Enzo! Ah, lado errado, lado errado! Eu fui pega, de novo! Socorro, o bicho tá atrás de mim de novo! Gente, o bicho tá aqui, ó, tô no duto, gente! Meu Deus! Calma, não é pular aqui, não! Você vai seguir reto! Eu vou seguir! Ai, tu vai ter um buraco assim na esquerda! Aham! Vou tentar na esquerda, você vai chegar na esquerda e vai reto! Tá bom, vou tentar, pera! Aqui! Eu tô tentando escapar do monstro, só que eu não consigo! Eu tô indo direto demais! Peraí, é pela direita ou pela esquerda? Eu esqueci! Que esquerda! Tá bom, por ela... Ah, não! Eu fui pega de volta! Gente, esse professor tá muito malvado, eu vou esperar o passar! Pegou! Passei, passei, passei! Corre, pessoal! Cadê a Maju? Eu molhi! Ah, não! Vamos esperar a Maju, pessoal! Vamos esperar a Maju, porque a Maju é nossa amiguinha, então a gente tem que esperar nossos amigos, né? Vocês concordam? Vocês não concordam? Tia! Tia, eu quero comer! Eu não sou a sua tia, André! Tia, quero comer! Eu não sou a sua... Boa, Maju! Vamos, 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 vamos! Vamos, pessoal! Cuidado! Sangue! 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 Meu Deus, sangue! Vamos! Tem que ficar aqui! Meu Deus! Ó, a gente tem que passar, tem que pular aqui, ó! Ó, se a gente pular, se a gente conseguir escapar, o professor disse que vai dar 10 pontos pra ele conseguir fugir! O que é isso? Meu Deus, eu quero pontos! Eu também! Ah, a gente tem que pegar, ó! Tem que pegar, ó! Eu consigo pegar! Pegar o quê? A caixa? Cara, você tem que pôr ali em cima, ó! Meu Deus! Meu Deus, sai daí! Meu Deus, não! Calma, o que vocês estão fazendo? Aqui, ó! Eu sei! Por que você ensinou a minha caixa que eu tinha colocado? Porque eu ando é bolo! Meu Deus, não! Parem de ser assim! Parem de ser assim! Vou montar, ó! Vou montar! Pra gente conseguir pular! Calma aí! Eu tô foando! Meu Deus, André! Calma, a gente tem que pegar a caixa! Meu Deus! Eu tô indo! Meu Deus! Vem, Maju! Vamos, Maju! Vem! Vamos buscar Maju, vamos! Olha, preta! Bora! Consegui! Vamos! Conseguimos fugir do Daguinho do mal! Vamos lá, pessoal! Que isso! Meu Deus! O André morreu! O André morreu! Eu vou pular! O André morreu! Eu morri também! Eu morri! Eu morri! Eu esqueci! Eu vou esperar você, preta! Porque você é minha amiguinha! O André não vai esperar! Sim! Você é minha melhor amiga! Diferente desses dois aí! Que eles não... Eles não trabalham! Você é minha fã! Vocês não levaram a reguarda do professor! E vocês não quiserem eu me pagar a resposta de quanto que é um mais um! Por que eu tenho que ficar ajudando... Obviamente eu acompanho isso! Meu Deus! O que que é isso? São pessoas... Ah! Desculpa! Sei lá! Pera aí! Pessoal! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Cadê vocês? Eu morro! Aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Será que esse professor... Ele capitula essas pessoas pra fazer comida? Vem cá! Uh! Comer! Eu quero comer! Meu Deus André! Não! Será que ele capitulou essas pessoas pra conseguir fazer comida? E todos os alunos dele ele prende aqui? Eu quero comer! André! Meu Deus! Calma! Pessoal! Isso não são pessoas! Isso são pessoas do mal! Não! É só amigos! Meu Deus! Eles não são amigos! Olha o olho deles! Eles não são amigos! Ah! Meu Deus! Meu Deus! A gente... Pessoal! A gente tá no ginásio! Lembra que essa aqui é a parte proibida do colégio? Que o professor nunca deixou a gente entrar? Ah! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem o professor e o cachorro aqui! Tem o professor e o cachorro! O professor e o cachorro! Meu Deus! Corre! Corre! Por que a gente tem que achar três botões? Para a gente conseguir fugir! Para as montanhas! 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 Sim! Vamos procurar botão! A gente tem que... Aqui achei outro! Faltou só um pessoal! Vamos lá! Vamos lá! Não quero! Cadê? Aqui tem outro! Aqui tem outro! Achei! Agora corre! 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 Gente! O professor malvado tá atrás da gente! Eu acho que ele quer dar rebada na gente! Ele é o cachorro! Cadê o cachorro? Olha o cabelo! Conseguimos! Conseguimos! Ah! Eu precisava apertar também os botões! Eu não apertei! Precisava, Maju! Vamos esperar, Maju! Meu Deus! É speed! Vamos esperar! Vamos esperar, Maju! Eu vou apertar aqui os botões! Tá bom! Gente, o que que é isso? Olha aqui! Com youtubers! Youtubers? Tem como passar! Vem, Maju! Vai, Maju! Eu confio! Vai, Maju! Eu pressionei! Agora eu vou conseguir! Porque eu não sabia! Ai, o cachorro! Vai, Maju! Cole, Maju! Cole, Maju! Vai! Vai, Maju! Aê! Boa! Vamos, pessoal! Vamos lá! Agora a gente tem que pular! Pular muito, ó! Pular muito! Porque se a gente... Porque se a gente não pular... Se a gente não pular, a gente morre! Igual eu morri agora! Não! Isso é muito ruim! Eu quero a minha mãe! Gente, eu passei! Me espala, André! Espala eu e a Maju! Não gosto de você! E daí, eu posso até não gostar... Eu posso até não gostar de você! Mas você... Mas você sempre me pede ajuda nas respostas! Se você não me espelar, eu nunca mais vou te passar a resposta da prova! Ah, não! Só que eu... Eu não sei se é matemática! Não! Mais um não é três! Mais um é dois! Cadê o Maju? Não, é três! É dois! Viu? Você não sabe de nada! Por isso que você tinha que ter nos pelado! Quieta! Eu vou na frente! Porque... Viu? Você caiu! Eu disse que não é... Isso! Um riso pode ser tudo mais ruim! E agora? A gente não tem... Pra onde pular? Tem sim! Tem sim! Gente, a gente matou a Maju! O professor! Vocês são uns assassinos! Uns lindos! Não, Maju! A gente tá contando com você! Vem, Maju! Olha! Gente, olha quem tá ali! O professor do mal! Vai! Vai! Vamos matar o professor do mal! Por todas as coisas... Por todas as coisas que ele já fez pra gente! Porque a gente precisa... A gente é muito melhor que esse professor malvado! Vocês sabem que as crianças são amaldas! Professor! Esse professor... Ele cap... Esse professor... Ele captura as crianças... E daí sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Eu fico molhando! Eu tô com medo! Ele faz sopa de crianças! Então por isso... Ah, eu quero comer! Não, André! Não! É ruim! É ruim! Não, eu tô com medo! O professor malvado... Ele quer... Ele bate de régua em todo mundo... Quando a gente não responde quanto quer o mais um! Sabia, André? Eu vou virar sopa! Você vai virar sopa! E as crianças... Você vai virar mingau! André, por isso que você não pode... Você não pode comer o mingau! Por isso que a gente precisa fugir do professor! Oi! Lembra quando o André respondeu o helado que ele fez? Ele deu 10 batidas de régua na mão do André! Porque ele é bolo! Sim, é verdade! Por isso que eu sempre preciso ajudar o André! Porque o André nunca sabe fazer nada! Só eu que ajudo o André! Gente, eu matei o professor! Eu matei o professor! Eu matei o professor do mal! Ele tá quase matando o professor! Gente, apareceu um ônibus pra mim? Que é isso? Pra seu ficante! Tem como? Calma aí! Cadê o pessoal? Vamos espelar ele! Olha o po... Tá do escuro! Meu Deus! Meu Deus! A gente foi sem o Enzo! Suas idiotas! O outro ônibus tá ali! Motorista! Motorista! Olha o poste! Olha o poste! Meu Deus! A gente tá voando! A gente tá voando, Maju! Maju, a gente tá voando! Que legal! A gente fez voa! Uau! Olha eu! Eu vou tirar foto! Olha eu! Corre! Tem eu gigante! Olha eu gigante! Não tem você gigante! Só eu tenho! Calha a boca! Só eu tenho! Tem eu gigante! Tá vendo como vocês estão feitos? Motorista! Motorista! É só o flex! Olha o pessoal! Tem youtubers aqui! Youtube! Gente! O que é isso? Gente! Eu voei! Meu Deus, André! Gente! O que é isso? É o... Gente! É pra cima! Não! É o Wimble Fades! É o Blue! Meu Deus! Olha o Blue aqui, pessoal! Ele é o Game... Peraí! Videogame News! Eu tenho medo dele! Eu também tenho medo do Blue! Ele sempre me deu medo! Ele dá muito medo! Vocês têm medo do Blue também? Mas bom, pessoal! Eu vou deixar esse vídeo por aqui! Porque agora eu vou procurar a minha mamãe! Porque... Não, eu quero encerrar o vídeo! Então, gente, o vídeo é ficando... Não! Eu que tenho que encerrar o vídeo! Você nunca sabe fazer... Não! Você nunca sabe fazer nada direito! Eu que termino o vídeo! Tchau, pessoal! Tchau!